Um tempo atrás eu falei que eu nunca vou beijar a Anitta. Chega! Então vamos lá. Esse daqui é um vídeo em homenagem a vocês, fãs da Anitta, haters da Anitta, tanto faz, ó. Vamos lá. A gente não tá aqui como um canal de opinião. Ah, não tá? Não. Ah, tá bom. A gente tá aqui como um canal que lê comentários. E deixa o sentimento se aflorar. A gente não tá com um embasamento, sabe? A gente não foi lá e pesquisou a vida da Anitta, por exemplo. Até porque se a gente fizesse isso a gente seria fã dela e mais pessoas, partes desse exército de pessoas fanáticas que não têm raciocínio e talvez tenham um cérebro do tamanho de um alpiche. E você tem esse pensamento, né? Talvez. Não é fã da Anitta. É que tem isso com gente que é fanático. Sim. Né? É, não é pela Anitta. Mas nesse caso é. É foda. Olha, eu, sinceramente, não... Isso não me afeta. Porque nesse vídeo em particular que viralizou, você não sabe o que a gente tá falando? Vai ter rodado em algum momento aí esse vídeo, tá? Mas aí quando você beija a Anitta é de boa. Meu Deus, não, não faz isso comigo. Gente, é que eu tenho vergonha de falar isso. E é que ela beijou muitas pessoas, né, naquele dia. Ainda bem que eu fui uma das primeiras. Eu acho que eu fui a oitava. Mas a pergunta que não quer calar. Ela te pagou pra isso? Sim. Ah, graças a Deus. Então, peraí, peraí. Então, estamos com uma convidada que foi paga para beijar a Anitta. É, mas... Ela realizou o seu sonho. Não precisa ter vergonha não, porque isso é foda. Eu não acho. Isso é foda. A pessoa chegou lá e te pagou, assim. Não, é sério. Eu juro. Eu não tenho nenhum interesse em beijar a Anitta. Ela tem a boquinha macia. Pronto. Então, é esse vídeo aí. E, assim, vamos lá. Como eu estava falando, eu não... Para mim, foda-se. Tem um negócio de fanatismo. Você só quer os views, né? Não é... Não estou falando disso. Estou falando, tipo... Ignora o vídeo. Sabe? Gente que é fanática. Que vem e começa, tipo, um caralho. Ah, você não se importa. Então, isso me incomodava... Porque se não fosse por isso, John Lennon resistiria e você estaria mais feliz hoje. Provavelmente. Mas, olha... Isso me incomodava quando eu tinha uns... Quinze anos, dezesseis. É sério. Eu namorava uma menina que era maluca pela Lady Gaga. E eu ficava... Em certos pontos, isso me incomodava, sabe? Eu ficava, tipo, caralho, mano. Hoje em dia, você tem a mesma coisa, só que com a Taylor Swift, né? Não, então. Hoje em dia... Agora eu namoro outra pessoa. Essa pessoa é, tipo, assim... É louca pela Lady Gaga, não. É pela Taylor Swift. E, mano... Hoje em dia, foda-se. Sabe? Hoje em dia, eu caguei. Tem aí, mano. Faz seu muralzinho. Seu... Seu altar. Seu altar ali com umas velas, sabe? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Pode fazer. Mas eu acho que quando a gente fala dos fãs da Anitta, o jogo muda um pouco. Porque vai além de um altar. Vamos ler os comentários. Tá? Tá. Porque esse vídeo viralizou duas vezes. Ele subiu rios. Depois deu um tempo. Você chorou muito. Antes de ler, inclusive... Você quer que eu... Conta aí pro pessoal qual que foi o seu sentimento. Agora sim, estabelecido em um vídeo com a thumb da Anitta. Sabe? Falando, olha, esse vídeo é para os fãs da Anitta. Você quer que eu conte pra você ou pra eles? Pode contar pra eles. Tá bom. Então vamos lá. Conta aí. É o seguinte. Quando o negócio começou a subir... Eu não esperava por isso. Mas quando começou a subir, meu amigo... É... Quando começa a subir, assusta, né? Às vezes... Pra alguns. E foi o meu caso. Porque... Eu fiquei surpreso, mano. Simplesmente... Tava lá... Em casa... Comecei a ler os comentários e... Era muita gente me chamando de feio. É... Isso aí pegou lá no... Lá no fundo da alma, né? Lá no fundinho. Aí eu falei assim, mano... Será que esses caras têm razão? Você começou a se perguntar, então. Só nos primeiros cinco minutos. E depois eu falei... Caraca, os caras são muito burros. Por quê? Porque eles... Não estão te vendo direito. É isso. Não, não é porque eles não reconhecem minha beleza. Talvez eles tenham alguma... Coisa com gente branca, né? Pode ser. Preconceitos. Enfim. Talvez seja. Mas não é isso, cara. O negócio é que... Eles são um exército de pessoas. Eles são... Gados. Aníter. É, eles são gados. Tipo, qualquer coisa que a Anitta fizer, eles vão aplaudir. Tá ligado? Será? Eu acredito nisso. E não vamos entrar nem em termos mais intensos. Não, não. Intensidade total. Vai. Você quer intensidade? Vamos lá. Olha, se a Anitta... Se a Anitta desse um tiro no pé de alguém. No pé. Tipo, o Zé Pequeno. É, só que, tipo assim, ela não tá indo comentar um crime nem nada. Ela chegou, falou, mano, hoje vai ser o dia. Foi numa festa ali, chegou num certo momento, sacou. Tá, no pé. No pé. A pessoa tá com um furo no pé, pulando, o pessoal vai aplaudir. O pessoal não. Os ricos não, vai. Os fãs. Que tão ali na média classe pra baixo. Então, vamos querer entender a situação, né? Vamos ser verdadeiros. Vamos querer entender a situação. O que o cara fez? Ah lá, viu? Não vão nem pegar... A primeira coisa que vão pensar é... Olha aí, eu tô te perguntando uma opinião. Você acha que a primeira coisa que eles vão pensar vai ser... Putz, mano. A Anitta ficou maluca? Ou vai ser... Não, mas tem que entender o outro lado pra ver se ela não tá certa. Olha só. Olha a linha de pensamento. Ah, mas até aí eu concordo. Tem que ver sempre os dois lados. Sempre os dois lados. É, mas tipo assim, a primeira coisa é... Tem que ver os dois lados. Ou... Nossa, o que que é isso? A Anitta atirou em alguém mesmo? Ou é... A outra pessoa deve ter feito alguma coisa pra ela. Entendeu? Você entendeu onde eu tô querendo chegar? Não. Porque os fãs, eles sempre vão pra esse lado de defesa. Ah. Então, ao invés de pensar numa coisa mais... É... Imparcial. Eles vão sempre ir pra esse lado de tipo... Tá, não. Fazer algo de errado ela não vai. Então, a culpa deve estar do outro lado. Entendeu? Aham. É tipo coisa de time de futebol, vai. Sim, sim. É... Mas entendi, entendi. Você ficou meio pá, assim... Falaram, assim, da sua... Da sua aparência. Tem alguma coisa que você lembra que falaram? Tipo, eles só falaram... Ah, que feio. Que feio. Não, é que basicamente as pessoas sentem que eu não tenho direito à opinião. Porque eu sou branco. Ó, o primeiro comentário que eu separei aqui é... Vai estar aqui do meu lado. Todo comentário vai aparecer aqui do meu lado, ó. Ó, primeiro. Um saruê desse, dizendo que não tem interesse na Anitta. KKKKK. Foi a Williane. Como que é a foto de perfil dela? Dá um zoom aí. Eu não sei. Eu não sei. É só uma mulher. Não tem... É uma mulher. É... É... Olha, te chamaram de saruê. Você tá ligado o que é um saruê? Não sei o que é um saruê. Vamos ver. É tipo um gambazinho. Então, saruê é um tipo de gambá. Vamos ver. É esse aqui, ó. É o gambá. Esse gambá acho que é mais brasileiro do que nada, ó. É o gambá de orelha preta. Estranho, porque você tem orelha branca. Exatamente. Não dá pra entender essa analogia. Mano, olha essa porra. Eu já vi isso daqui. Isso aqui já apareceu lá na minha casa. Olha que bonitinho. Vai aparecer uma imagem do saruê também. Então, quer dizer que eu sou um marsupial. Marsupial. Saruê é tipo um marsupial. E ele é bem esquisitinho. O pessoal às vezes associa com um bicho feio, sabe? Aham. E ele é fedido? Ah, é gambá. Eu acho que deve ser fedido, sim. Ele devia virar muito lixo. É real. E, mano, teve um saruê que fez ninho em cima da casa da minha avó, lá no litoral. Mano, fez lá e aí o pessoal tampou e o bicho continuou entrando. A gente falou, caralho, como é que essa porra desse bicho tá entrando? Quer dizer que ele é inteligente. Então, será que ele é inteligente no mesmo nível de feio? E aí ele acaba... Peraí, peraí. Então, se você tá dizendo que o saruê, ele revira o lixo e que ele é inteligente, faz sentido o que ela tá falando. Você se considera inteligente e feio? Não, o saruê não é feio, ele é bonitinho. Você não falou que ele é bonitinho? Onde que eu falei que ele é bonitinho? Você acabou de pegar o celular e falar isso? Eu não falei que ele é bonitinho. Porque é fato. Eu sou bonitinho, eu sou inteligente. Não, bonitinho é pouco. Bonitaço. Eu não falei que ele era bonitinho. E, ao mesmo tempo, eu tô revirando o lixo, porque eu tô tirando de dentro da lata as verdades. Isso é uma metáfora. Olha lá. Ou seja, eu estou falando o que o Brasil precisa ouvir. A Naju, Taylor's version. Olha lá. Fã da Taylor Swift. Que tá com uma foto da Taylor Swift. Falou. Ué, gente. Só porque o cara não quer beijar a Anitta, vocês xingam ele? Olha lá. Ele é literalmente só uma mulher. Não é do tipo dele, ué. Olha lá. Pronto. Uma pessoa foi do seu lado. Mas, logo embaixo, tem uma conta chamada Anitta of Contest. Que é como... Hã? É Anitta Fora de Contexto. Fora de Contexto. Que tá falando. Como se a Anitta iria beijar esse porco assado. E você respondeu falando bacon melhor que a Anitta. Eu achei meio paia. Porque você é vegetariano, né? Sim. Mas você comeria bacon. A mesma coisa não aconteceria com a Anitta. Sim. Então, não beijaria? É. Não... Nada, né? Nada. Entendi. Entendi. É. Mas tem uma pessoa que ficou do seu lado. E aí, o que você acha? Agora, eu vou falar um negócio. Ela ficou do meu lado porque eu tava falando da Anitta. E não porque eu tava falando da Taylor. Porque se eu falasse da Taylor, ela provavelmente teria tido a atitude que os outros fazerem. Não, não. Calma lá, calma lá, calma lá. Acho que eu tô comprando duas brigas. Calma lá, calma lá, calma lá. Tô comprando duas brigas. Eu quero te perguntar, eu quero te perguntar. Tá, tá. Guizo. Você... Você não beijaria a Taylor Swift? Eu pensaria. Mano, como pensaria? Mulher... A mulher é, tipo... É uma das top mulheres do mundo. Você não beijaria ela? Cara... Ela tem franja. Tá, mas ela não canta tão bem. E, tipo, as músicas nem são tão legais. Para, cara. Para com isso. Não, é sério. Alguém tem que falar umas verdades. É que nem gente que gosta do Caetano Veloso. Mas... Você beijaria o Caetano Veloso? Ele nem canta bem. Não, calma lá. Mas tem o hino. O hino da Taylor Swift. Shake it off? Shake it off. Você concordou comigo? Eu sou mais Blank Space. Ih... Para quem não gosta, a gente tem... Olha lá, para quem não... Para quem... Para quem falou que não entendia de Taylor Swift, quem não gostava de Taylor Swift, quem não beijaria... Olha lá. Fãs, metam o pau. Tá, cara. Tá bom. É... Eu... Talvez eu conheça mais de Taylor Swift que os fãs da Taylor Swift. Fando sério. Nossa, agora você comprou a Taylor Swift. Agora você está fodido. Olha lá. Fãs da Taylor Swift que viram o nosso corte e vieram até aqui. Pode comentar o que vocês acham. Vocês acham hipócrita da parte do Guido? Ou vocês acham que ele secretamente realmente beijaria ela? Ele realmente sabe mais que os fãs. Sabe mais que os fãs. Agora eu estou falando uma verdade aqui. Tipo assim, por mais que eu esteja falando verdades e tal, eu não sei se é muito saudável fazer isso. Porque assim, do mesmo jeito que tem... Mataram o John Lennon, né? Tipo... Os fãs são coisas perigosas. A gente não pode comprar briga com eles. Porque... Tipo, e se uma Swifter vai me seguir no açougue? Swift. Não, depois de 2020 não se mata mais famoso. Mas e se, sei lá, ela vem morar no meu quintal, que nem o... Aconteceu com o John Lennon. Você não deixaria? Invadiram o quintal dele. Você moraria no quintal da Taylor Swift? Por algum cachê, talvez. Eu sou capitalista, você esqueceu? Isso também está lá no vídeo. Eu sou capitalista. Não, nós dois somos. Eu não ouvi isso escrito no vídeo. Por isso que eu quero treta com os públicos aí. Vamos lá. Olha, vou te contar aqui... Vou te contar. Que a gente falou de capitalismo e teve um tal de Everton, que falou assim... A Anitta poderia me oferecer o dinheiro que quisesse, mas eu não beijo aquela coisa. Chorem à vontade, gados da Anitta. Eu estou de acordo. E aí teve um cara aqui, num nome japonês que eu não vou saber ler, que está escrito. Como? Como pessoas se beijam sem se amar? E dois... O emoji de choro. Eu concordo com esse cara. Eu concordo com ele porque... Você acha um absurdo? Eu acho um completo absurdo, gente. Tem um nome isso. Como é que é? Tipo assim, ah, só pode beijar quem você realmente ama. Crente. Não, não é crente, mano. É, não. Não, essa briga não é boa de pegar, não, hein? Não, só corta essa parte. Pode cortar. Só... É o Bibisfirra que está falando, tá, gente? Não somos nós. É, vamos lá. Segue o bairro. É... Mano, calma aí. O que foi? Já estão comentando aí, me xingando? Mano... Quem está falando com a patroa? Não, mano. Eu estou pesquisando isso aqui porque é sério. Olha lá, ó, demissexual. Guilherme, eu acho que você é demissexual. O que é isso aí? É... Ah, deixa eu ver aqui. É uma pessoa que... Só conseguem estabelecer algum tipo de relacionamento afetivo caso haja de fato um match intelectual ou identificação... Mano, em outras palavras, é quem só consegue, tipo, gostar de alguém se realmente for aquilo. Você não vai sair numa festa beijando todo mundo, entendeu? Sim. Só se você sentir lá no fundo. É... Você acha? Você acha que você é demissexual? Cara, eu não sou nada sexual com essas pessoas... Você não é nada sexual? Só é... Não, é heterossexual, sim. Então você é sexual? De algum jeito. Mas... Mas essas classificações... É... Não padrão, assim, eu realmente não sou nenhuma delas. Entendi. Isso daí de... Demissexual é só um termo que inventaram pra pessoas com um bom coração. É... Você não acredita que as pessoas sigam isso, tipo... Ah, não. Eu sou isso aqui. Porque... Até esse ponto é legal. Pô, ter esses rótulos assim... É... É ok. Porque você pega e fala, tipo, pô... É... Quando todo mundo começa a entender o que que é... Você acha que fala... Mano... Nem vem que não tem. Eu sou demissexual. Entendeu? E aí... E aí você não precisa ficar... Mas aí sempre vai ter que ficar explicando pra alguém. Não precisa explicar. A pessoa pesquisa depois. Olha lá. Acabei de pesquisar o que que é. A pessoa fala, pô... Mas o que que é demissexual? Exatamente. Então, aí vai e pesquisa. Ah, mas eu não gosto de deixar as pessoas confusas. É simplesmente assim. Eu sou um amante. Não, não, não. Eu sou um amante. Então faz assim. Eu sou o arquétipo do amante. Eu gosto de encantar e galantear. Mas se você quer dar um fora em alguém, tem outro caminho. Que é bom. Ah. Que independente se você namora ou não. Se alguém chega em você e dá em cima e você fala, pô, eu não quero. Não vai falar, eu não quero. Você fala, eu namoro. Essa é... Essa é antiga, mas é forte. É. Eu namoro. O nome disso é mentira. Você sabe, né? E daí? Você não conhece a pessoa? Né. Ah, tem que ser verdadeiro. Com Deus e o mundo. Claro, cara. É isso, então. Você tá ensinando a desonestidade. Sabe quem mais mente? O presidente. Só queria dizer isso. E o Pablo Marçal também. Entendi. Ó, vamos lá, então. É... Olha lá, esse aqui é um que você respondeu, ó. Grande merda, Anitta. Qualquer famoso faz o que quer com ela. Olha, esse é um comentário perigoso. Qualquer famoso faz o que quiser com ela. E você respondeu. Os caras do suco são famosos. Eu acho... Olha lá. Eu, como parte do suco, acho que pegou meio mal. Você não gostou do que eu falei? Não gostei, porra. O cara acaba de falar. Olha, qualquer famoso faz o que quiser com a Anitta. Ou seja, você aproveita dela. E você fala. Os caras do suco são famosos. Que porra que você quer dizer? É... O que você entende por isso? Eu acabei de falar o que eu entendo por isso. É... Eu quero saber o que você tava pensando quando você digitou essa merda no teclado. Eu te comprometi, você acha? Não, porque ninguém tava prestando atenção no que você tava respondendo. Mas... Olha isso. Se o pessoal levasse a sério essa porra, iam te achar o quê? É a mesma coisa que você virar e falar. Nós do suco nos aproveitamos da Anitta. Tiramos vantagem. Ué, e esse vídeo aqui é o quê? Não, você não entendeu o lado que o cara puxou, cara. O lado meio... O lado que você não compactou muito. Que é o lado sexual. Sim. Você passar longe. Nós passamos longe. Nós não somos famosos. Somos? Não. Guizo, é uma resposta aos comentários. Nós não somos famosos. Hashtag falei. Hashtag vem de suco. Hashtag fãs da Anitta. Versus Guizo. Tá bom. Sempre contra eu, né? Sou eu que falo as verdades aqui, né? Tá bom. Entendi. Então você vai pular, entendeu? Entendi. Vai pular essa resposta. Bom, não é sempre que a gente consegue responder as perguntas que a vida nos faz, né, garotas? Marlon William 577 falou. Óbvio que ele não quer. Já viu vegano comer carne? E você respondeu. Vários que hoje são veganos comiam carne antes. Explica aí a analogia. É, eu já não lembro o raciocínio que eu tive, mas você não concorda, sendo vegetariano? O quê? Com o que eu disse? Com vários veganos comiam carne antes? Concordo. Mas o que isso tem a ver... Por que o cara usou isso? O que você acha que se passou na cabeça dele? Cara, qual o cara fala dele? Ele falou assim, óbvio que ele não quer beijar a Anitta, né? Óbvio que ele não quer beijar a Anitta. Já viu vegano comer carne? Me fala aí, qual que é a parada? A parada é que assim... É que tipo assim, o meu gosto é outro, né? É isso que ele quer dizer. Meu estilo de vida é outro. É outro? Minha opção é outra. Mano, se a gente tivesse uma bandeira gay, ia ser muito engraçado. Tipo, meu gosto é outro. Desce a bandeira, todo mundo... Gay! 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 Mano, Guizu Pride! Eu vou fazer a porra de um corte disso. Não, eu não sei. Guizu Pride! Não, não. Isso é lá ele. Ele acabou de falar que ele é heterossexual. Aí agora ele fala, meu gosto é outro. Até o final do vídeo ele decide. Não, Guizu, se decide. Porque o meu gosto é outro, porque eu não gosto dessas celebridades. Você não gosta de sexual. Não, não é isso. É que eu não gosto dessas celebridades que todo mundo quer. Eu sou diferentão. Você tem que entender. Que tipo de celebridade você quer, então? Você quer indie? Você quer indie? Garotas indie. E fala aí, uma garota indie que você está querendo ultimamente. Giri da Clube 19. Ela é lésbica. Então não. Sophie Frosa. Não. Não. Fala. O que é isso? Maíra College. Não, não é College of M. Você está me fudendo, velho. Ela é casada. Ela é casada? Você é um bosta, mano. O que você está falando aqui no suco? Vamos lá. O que você está falando, velho? Você está me comprometendo. A convidada secreta? A convidada secreta! Guizu, você gosta da convidada secreta? Não, ninguém sabe quem é. Não, esse vídeo vai sair depois. Vamos lá. Solta aí, uma celebridade indie que você ama. Eu já falei da Alessandra Negrini. Ela não é indie. Ela não é indie. Não. Não é. Não. Não é. Cara, indie? Não é indie. Tem que ser do Brasilzão de meu Deus? Sim. Por que eu não posso falar? Porque pode ser convidado do suco depois. Mano, tudo bem. Não, mas você vai ficar estranhão. Guizu, você tem que saber que, tipo assim, falando bem, o pessoal vem, entendeu? Fala bem aí. Rado de elogio. Mano, pior que não está vindo a cabeça, cara. Está vindo aonde? Não, é difícil, é difícil achar alguém indie no Brasil, né? Tipo... Eu não acho não, é bem... O suco é indie. O suco é indie? Não, mas é indie de estilo. Ó, vamos lá. Eis Onotok. Que não tem foto. Ah, tá. O nome do... O Eis Onotok fez um comentário muito bom. Ele falou, que mundo bagaceira. Só? Que mundo bagaceira. Mano, eu concordo com ele. É claro que quem não concorda com ele... Assim, em meio ao caos do vídeo, em causa dos comentários, ele comentou isso, sabe? Que mundo bagaceira. Mano, é uma coisa que eu comentaria, sabe? Ele está, tipo, vendo o caos de longe, na cadeira de praia dele, na roça, chupando uma mexeriquinha, sabe? Descascando uma laranja, sabe? Fazendo aquela espiral. Com a faca, que você pega e fica assim, ó. Sabe? Sim. Então, ele está fazendo isso, enquanto está assistindo o... O Globo Rural. O Globo Rural. Não, ele não está... Ele está vivendo o Globo Rural. O Eis Onotok. E aí, teve uma menina aí embaixo, que está com a foto do Percy Jackson, que falou... Magra... Não, o nome dela é Magra de Fome. Ela comentou... Ela comentou isso aqui, ó. Tipo... É tipo zoei. É tipo zoei, só que são três. Ela quer dizer, zoei. Não, ela está meio que, tipo, nossa, zoeirinha. Então, olha só. Temos duas pessoas, Suns. Que isso? Se você não jogou Undertale, você não vai saber. Entendeu? Essas pessoas estão vendo a gente de fora. E, sabe, meio que avulsa ali ao problema. É que, cara... Assim, talvez pareça que não. Mas existem pessoas boas no Brasil que têm um cérebro maior que um Alpiste. Você entende? Você quer dizer que os fãs da Anitta... Olha, a partir de agora, você não precisa nem se segurar, né? Não precisa nem se segurar. Você é contra a existência dos fãs da Anitta, né? Não, eu sou contra qualquer existência de fãs, na verdade. Desculpa. Eu sei que o Regis me tratou muito mal. Regis Tadeu. Mas, ele tem razão quando ele fala isso. Todo fã é um idiota. Você acha que fã da Anitta vai saber quem caralhos é o Regis Tadeu? Pô, todo mundo sabe quem é o Regis Tadeu. Hoje em dia. É um saco com perna. Ó, o Pignito... Pign... Não. Pignito, com a foto do Pernalonga, falou... Engraçado que é sempre um feio, né? Cá, 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 cá. Como se a Anitta tivesse algum interesse. Vem encostar a boca dela na boca dessa marmota, né? O que é uma marmota? Porra, a marmota é um bichinho lá que fica... Fica cavando, assim. É tipo um castor, uma marmota. Castor. Mas o castor... Marmota é tipo... É um roedor. É um roedor. Tem aquele dente, sabe? Peito pra cavar. Então, ele chamou de marmota. Faz assim, ó. Assim. Assim? É. Assim, tipo, com raiva, assim. Coloca uma foto de uma marmota aqui. Aonde? Coloca aqui, uma... A foto de uma marmota. Faz aí. Ó, passa pra ele. Passa pra cá. Passa pra ele. Passa aí. Você acha? Você acha que... Eu não tô vendo a foto. Como não? Tá ali, ó. Tá na câmera dele. Quando você corta pra lá, tá nele. Ó, tá vendo? Você se considera uma marmota? Do jeito que o Pignito... Não. Só mais um marsupial. Marmota. Tá. O que a outra falou antes? É a mesma pessoa. Falou que, tipo assim, que você é feio, que não tem volta e uma marmota, né? Falou assim. Tinha alguma coisa a ver com ela não poder escolher, né? Pode ser. É, mas é assim, né? Marmota. Marmotas não escolhem. Elas são escolhidas. É. Você acha que vai ser assim com você, Guizo? Você acha que você... Você acha que as pessoas são assim? Você acha que sempre tem alguém que escolhe e alguém que é escolhido nas relações? Sim. Pera. Eu concordo também. Tipo assim, apesar do pessoal, porra, né? Entra num acordo, porra, vamos namorar, vamos ficar juntos. Sempre tem alguém que dá o primeiro passo, né? Se você for parar pra pensar. E... Ó, exemplo próprio aqui, tá? Eu quase nunca fui a pessoa que tomei o primeiro passo na minha vida. Porque você é um garanhão. Então você ficava parado e simplesmente... Não, garanhões tomam primeiros passos, sabe? É verdade. Eu não costumava muito fazer isso. É verdade, é verdade. Teve uma noite. Teve uma noite. Teve uma noite que eu decidi tomar o meu primeiro passo. Foi a noite que... Foi a noite das mil mulheres. Parecia... Então, você tem um recorde mundial. É, então. Parecia a Grécia antiga o bagulho. Mas, olha, foi uma vez pra nunca mais, assim. Então, você acha? Você já tomou o primeiro passo uma vez? É, todas as vezes, porque... Então você é o que escolhe. Não, eu escolho. Então você é o que escolhe. Mas, olha só. Quando eu era criança... É impressionante isso. Quando eu era criança, acontecia muito mais fácil de, tipo, meninas gostarem de mim e virem na minha direção sem eu ir na delas. Nossa. Criança, tipo, que ano? Quantos anos? Ah. Sei lá. Ainda no primeiro fundamental, assim. Nossa. Era mais comum. Primeiro fundamental ou primeiro médio? Sim. Eu não sei o que acontecia, tipo... Não, ainda no fundamental. Até no dois, assim. Mano, isso é estranho pra caralho. Pra mim, né? Sim, era estranho. Era estranho, porque eu não tinha nenhuma cabeça, assim. É, tá bom. Mano, tipo assim, pensar em criança, sabe? Criança. Ai, isso é bonitinho. Eu, assim... Você tem que formular essa frase aí, pensar em criança é foda. Sabe de novo? Você pensar... Rebubina... Você pensar na relação... Não, calma. Deixa eu pensar. Vamos lá, vamos lá. Calma aí, calma aí. Eu vou conseguir. Quando você pensa nisso aí que você tá falando, tipo, de alguém chegar pra você nessa idade e começar a falar, ai, te acho bonitinho, coisa e tal, isso nunca aconteceu comigo e se acontecesse eu ia ficar meio assustado. Porque você não se considerava bonitinho? Nossa, eu era um pé de rato. Eu era o fim dos tempos. Tipo assim, se você virasse pra uma criança, qualquer criança que perguntasse na época, você escolheria o quê? Se tivesse só você e o Isaías no mundo, você beijaria ele? A criança preferiria deixar passar. Sabe? São coisas, assim, que me faziam repensar. Por isso que eu não tomava primeiros passos. Ah. Tá. É. Não, é que tinha uma coisa muito romantiquinha, assim, da visão das menininhas, ainda quando eu era criança, porque era muito esse negócio, né? Tipo, um menino príncipe encantado, assim, e parecia que eu tinha essa aura. Tinha isso? É. As meninas queriam um príncipe encantado? É, elas sonham, né? Elas queriam um príncipe encantado. Elas olhavam pra mim e viam o Xereque. E aí, como é que vai fazer? O Xereque na sua frente? Se bem que o Xereque já se transformou num príncipe encantado, bonitão, com um bumbunzinho redondinho. Tá ligado. E pra quem já viu meu bumbunzinho, sabe que ele é redondinho. E pelo daço. Opa. Putz, eu me entreguei aqui. Tem também o clássico que é o sai daí, aspas. Que você tá ligado, que você parece o aspas. Bota uma foto do aspas aí. Coloca aqui, uma foto do aspas, jogador de CS. Ó, 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 ó. Junto com o meu braço, ó. Zoom. Viu? É, que parece você. A gente não vai entrar muito nisso. Jesus, só gente estranha. Isso é um acerto. Concordo. Luane falou. Mano, só se ela tivesse muito interesse nesse homem tribofu. É, isso não é um bicho, né? Não. Tribofu é um tipo de homem. É tipo... Não é? Tribofu não é tipo um homem todo largado, não é? Não sei, mas... Esse tribofu... É um vagaba, não é? Um vagaba. Ela tá me chamando de vagabundo? Eu acho que tá. Só que eu que tô trabalhando e ela que tá no TikTok, né? É, tribofu é uma pessoa que tá vestida... Ah lá. Maltrapilha. Maltrapilha. Tribofu. Tribofu. Tá bom, tá bom. Então quem tá trabalhando e quem que tá no TikTok vagabundeando aqui? Olha, você... Se ela estivesse trabalhando, ela não ia ter tempo pra ficar comentando suas coisas. Claro que... Olha lá, Starlightsee. Comentou. Claro, porque ela super quer beijar esse calvo, né? Você se considera calvo? Você viu alguma clareira, meu parceiro? Vira pra câmera aí. Não, não. Um pouco mais alto, um pouco mais alto. Aí, ó. Eu... Olha. Não. Não tem clareira. Né? Não tem. É. Então ela tá falando que não sabe. O emoji coração falou... O cara só... Como é? O cara só o farelo da bolacha querendo tirar onda por não ter vontade de beijar a Anitta. Ah, para, né, paizão? Você é pai? Não sou pai. Então você vai ter que ficar com o farelo da bolacha. O que você considera assim? Farelo da bolacha é o que ninguém quer. É isso? Essa é a... Essa é a conclusão. Será que ninguém quer? Porque tem gente que precisa comer. Amigas. Fala, minhas amigas. Falem pra mim. Vocês comeriam farelo da bolacha? Você acabou sua traquina? Acabou seu Oreo bolacha super macia? Seu negresco bolacha super dura? O que você faria? Vocês são daquelas pessoas que viram o pacote, bate assim? Porque eu costumo fazer isso. Eu não desperdiço nem o farelo da bolacha. A não ser que seja cream cracker. Aí eu posso passar. Você desperdiça? Quiso desperdiça farelo de bolacha no suco. Pra mim é só gente aí, é farelo de bolacha. Ah, mas aí... Aí virou aquela discussão de criança. Você é feio. Não, você é feio. Eu vou contar pra minha mãe. Não, eu vou contar pra minha mãe. Cala a boca. Olha lá, cala a boca você. Cala a boca já morreu. Quem manda aqui sou eu. Não, quem manda na minha boca... Não era isso. Cala a boca já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Quem chegar por último é a mulher do padre. Olha, tinha duas versões. Que era a mulher do padre. Que não pode. Olha, padres. E que era a mulher do sapo também. Eu gostaria de ser a mulher do sapo. Ser o homem sapo mesmo, né? Sim. Sabia que se você pesquisar fundo no meu Instagram e for na aba de gênero... Você achou seis fotos, né? Pesquisar fundo. Não, não. Se você ir fundo lá e ver, tipo, e descobrir meu gênero que tá construindo no Instagram, você vai achar gênero sapo. Que eu coloquei. Será que você é algum tipo de reptiliano? Porque o sapo é um réptil. É, mas ele é um réptil bonitinho. Entendeu? Certo. Ele é. Ele é um réptil. Ele é. Não, é um anfíbio, né? Pera. Sapos são anfíbios? Sapos são anfíbios. Mas... E Hans? Douglas Um Mota. Falou. Eu também teria que receber muito dinheiro pra andar num carro velho com 900 mil quilômetros rodados. Imagina a quantidade de problema mecânico que não tem. Ixi. Pera, então quer dizer que a Anitta é rodada? É isso que ele tá ensinando? Exato. A Anitta tem 900 mil quilômetros rodados. E aparentemente, de acordo com o Douglas Um Mota, ela tem muitos problemas mecânicos. Mecânicos. Você acha que é? Assim, vamos lá. Primeiro problema mecânico que dá pra pensar, senhora Anitta. A voz. Você acha que a voz dela deu uma... Uma... Sabe? Uma gastada nesses últimos tempos? Você acha que ela tá cantando menos? Isso quer dizer o playback dela, né? Andaria? Andaria nesse carro? Nope. Eu não diria. AnaS015, underline, falou. Por que ela apagou... Como é? Por que ela apagou a menina pra beijar ela? Eu acho que... Eu acho que tá... Eu acho que não foi isso. Eu acho que ela digitou errado. É, eu acho que isso tem a ver com... E você respondeu, sim, exatamente. Clipe Now and Then dos Beatles. O que que tem a ver uma coisa com a outra? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Eu não sei, eu não lembro o que eu pensei quando eu escrevi isso. Mas é um bom clipe, é um bom clipe. Bem legal. É tipo uma junção do passado com agora. Eu tô entendendo. Olha, olha, vamos lá. A gente leu um monte de comentário aqui. E eu quero... Eu quero saber. Qual é? Qual é, então? E aí? Qual que é a conclusão? Não, você ouviu tudo isso. É. Qual que é a sua mensagem? Cara, a conclusão é, assim... A grande massa de fãs da Anitta acha ridículo alguém que fale que não beijaria ela. Ou seja, todo mundo é obrigado a beijar a Anitta. Por ela ser mais famosa, por ela ser mais poderosa, por ela... Mas não bonita. Você não disse bonita. Pra mim, não. Ele não disse bonita. Pra mim, não. Ela não é bonita pra você? Pra mim, não. Me fala uma coisa. A partir do momento que uma mulher... Minha... Visão. Minha. Pra mim. Faz um preenchimento labial. Ai, Deus. Que... Fica bizarro. Fica bizarro? Não, peraí. Olha as suas palavras. Ah. Fala de novo. A partir do momento... A partir do momento que uma mulher faz um preenchimento labial que fica bizarro, não se torna mais belo para o Rafael. Você gosta da beleza natural? Sim. Sempre amei. Mas se pra ela esse é o mais bonito... Aí... O problema dela é que quem gosta dela, não o meu. Correto? Todo mundo tem o direito de reconhecer o que é belo pra si. O boob job, então, não vai acontecer. O que que é isso? Você não gosta de silicone nas tetas? Não gosta? Não. Não gosto. Online. Silicone online. Silicone online. Se alguém chegasse... Olha, vamos lá. Se uma mulher chegasse pra você com silicone online, você ia olhar pra isso e ia falar, tipo, isso é muito legal, mas isso aí não quer. Procedimento céticos. Você ia pegar e... Você ia barrar a menina... Menina mais legal que você já conheceu. Imagina ela. Imagina ela. E aí ela chega um dia pra você com a teta perfeita. E aí você ia olhar e falar, peraí, você fez silicone? Então eu vou ter que me afastar. É isso? Você acha que ia acontecer isso? Ou você ia aceitar? Não, eu tava falando de preenchimento labial, né? Não, você... Tô falando de processos no rosto. Ah, então na teta tudo bem. Não, não. Depende. Na teta tudo bem. É porque, assim, é... Já assistiu Botchid? Botchid é um programa. Que eu não lembro de qual canal que é. É de... É um famoso. É de procedimentos estéticos. Exato. É sobre procedimentos estéticos. Sim. Cara... Que o pessoal chega querendo fazer umas coisas malucas. Mano, as pessoas chegam lá querendo fazer coisas muito malucas, tipo... Ah, deixa o meu seio do tamanho de uma bola de... De golfe. De golfe? Não, de golfe é pequeno. É... Ué, mas deve ter. Tem gente que quer dar uma... Sabe? Uma furada. Né? Furada que nem uma bicha. Então... Não, deve ter. Eu errei. É uma bola de boliche. Tá. Mas... Ah, e aí? Tem pessoas que querem fazer coisas malucas. Ah, bota um preenchimento labial pra ficar com um lábio desse tamanho. Não, Guizou. Calma lá, calma lá, calma lá. Tipo, você já era bonita antes. Eu não tô falando disso. Não tô falando disso. Não tem... Mano, foda-se. Negócio de beleza, esquece. Esquece, esquece, esquece. Você encontrar a mulher, tipo assim, você encontrar uma mulher muito bonita, top 50 do mundo, que nem eu encontrei, é difícil. Agora, se alguém tá ali e tá disposto a falar, tipo, mano, olha só, vou me sentir mais bonita assim. Ah, não. Aí chega pra você... Aí chega pra você... Mas você acabou de falar que... Não, 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 pera. Mas eu tô falando de... Preenchimento labial. Não, não, preenchimento labial, não. Preenchimento labial, eu vou falar. Não, você é lindo do jeito que você é. Então me responde diretamente. Se alguém chegar com preenchimento tetal, você fecha ou aborta? Isso é muito relativo. Fecha ou aborta? Começou o quadro. Fecha ou aborta? Preenchimento tetal? É. Você aceitaria um preenchimento tetal? Não em você. Na sua parceira. Assim, ela é a mulher perfeita. Cara... De personalidade. Às vezes tá sujeito ser um problema de autoestima dela, que ela precisa e vai se sentir melhor. Beleza. Ué, mas aí? E se for no lábio, não? Não, no lábio, não. Ah, não, não. Calma lá, calma lá, calma lá. Olha, é a mesma coisa o pessoal que não aceita tatuagem. Ah, não, aí não é problema nenhum. Até se fosse um dragão colossal que vem da cabeça até o ânus. Eu poderia achar que a tatuagem ficou feia. Não, isso é um fato. Do mesmo jeito que se eu fizesse também, alguém poderia achar feio. Será que ficaria feio em você? Não quero saber. Não vou fazer. Imagina fazer uma tatuagem que é tipo um cipozinho que sai da sua bunda, sobe pelas suas costas, passa aqui, ó, vira o colar e volta. Tipo um cachecol. Um cachecol de... Parece tipo que o pelo da sua bunda saiu, deu uma voltinha em você pra te deixar mais quentinho e foi embora. Ele é um amigo. É... Ele é um amigo, claro. Não, mas fato é isso. Eu não gosto de preenchimento labial. Não faço, sério. E... Sexualidade? Hétero. É... 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 É...